Anunciando para você agora a manga na promoção aqui no supermercado Japão Preço Especial Oferta imbatível É a manga tome, R$ 1,89 Está aqui a manga na promoção Manga tome, olha aqui gente que barato R$ 1,89 para você comprar a partir de agora Vem aproveitar essa oferta espetacular em mangas R$ 1,89 Promoção espetacular para você agora aqui no supermercado Japão Quem quer comprar manga, olha a promoção R$ 1,89, essa manga era R$ 2,99 Era R$ 2,99 Agora baixou o preço da manga Quer comprar agora na promoção, vem para cá, aproveite Manga tome, R$ 1,89 Oferta especial aqui no supermercado Japão Manga na oferta As melhores ofertas de Barueri você encontra aqui E aí Tchau Obrigado.